Fala meu povo, beleza? Olha eu aqui de novo, né? Bater um papo federal com vocês aí antes de eu falar aí, né? Sobre um provável concurso aí da Polícia Militar da Bahia para o cargo de soldado, né? E oficial também no ano de 2019 Clique no gostei aí porque é necessário, se inscreva no canal no botãozão vermelho aqui abaixo do vídeo, é de graça, não chega boleto na sua casa me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19 é um concurso iniciante aí, tá desorganizado, não sabe o que estudar me peça um cronograma de estudos através desse e-mail aqui canal Luciano Matos, arroba hotmail.com chegará um e-mail aí com as instruções de como adquirir o cronograma de estudos lembrando que você tem desconto aí na compra de material de estudos, né? no Monster Concursos, basta digitar tudo junto aí esse cupom de desconto que aparece aqui, Luciano Matos 10 corra aí que esse cupom pode expirar a qualquer momento então vamos lá, sem ladainha, sem churumelas, né? semana passada, o que aconteceu? o governador da Bahia, Rui Costa, né? afirmou mais uma vez, né? que terá um novo concurso aí da Polícia Militar da Bahia no ano que vem, né? em 2019 ou seja, preste bem atenção antes das eleições, né? o governador Rui Costa aí que se candidatou, inclusive foi reeleito aí, né? tinha anunciado algumas vezes que iria fazer aí um concurso para a Polícia Militar da Bahia em 2019, né? muita gente ficou um pouco com o pé atrás porque é provavelmente promessa eleitoreira, né? agora, ele depois de reeleito, né? afirmou novamente isso em entrevista que faria um novo concurso aí em 2019 para a Polícia Militar da Bahia para o cargo de soldado, né? Rui especificou apenas o cargo de soldado mas com certeza, provavelmente terá também aí, né? concurso para oficial o CFO da PM da Bahia por quê? porque está bem adiantado aí os trâmites, tá beleza? e muitos me perguntam Luciano, pelo amor de Deus falei que eu estou ficando doido e para Bombeiro Militar? ninguém fala não para Bombeiro Militar aqui da Bahia deu pau no celular aqui mas não ligue para isso não, né? geralmente, sempre quando acontece aí, né? quando sai o edital do concurso para a PM na Bahia no mesmo edital saem aí as vagas, né? para o cargo de Bombeiro Militar aqui da Bahia tá certo? então, geralmente sai tudo junto ah, Luciano, e a cidade aí de 35 anos que está causando uma polêmica danada? ainda não está nada certo, né? ainda não está vigorando aí é apenas um projeto de lei o projeto de lei nesse sentido existe se você tem 30 anos ou já ultrapassou aí os 30 anos e tem um sonho de entrar na Polícia Militar da Bahia, né? pressione os deputados estaduais aí pressione o governador para que dê andamento aí nesse projeto de lei e que seja aprovado o mais rápido possível, né? antes de sair o edital aí do concurso da Polícia Militar da Bahia, né? provavelmente não sairá esse edital no início do ano provavelmente só depois do Carnaval e eu acredito sinceramente aí que só no segundo semestre de 2019 nível superior acredito que essa hipótese esteja descartada é mais fácil alterar aí o limite de idade que já tem projeto nesse sentido tá certo? remuneração aí né? que muita gente fica interessada na remuneração no terceiro ano aí gira em torno de R$4.600 bruto para o cargo de soldado aí da Polícia Militar da Bahia se eu não me engano a remuneração gira em torno disso né? quando eu era PM aí a remuneração era mais baixa tá beleza? então clique no gostei se inscreva no canal me siga no Instagram arroba Luciano Matos 19 forte abraço aí tamo junto Tchau 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 Tchau